Jony Walker, Game of Thrones, no vídeo de hoje nós teremos o lançamento nacional, que lá fora foi lançado um pouquinho mais de tempo, que é Jony Walker, a Son of Ice, quase falei, mas tudo bem. Bem, um whisky em homenagem a Universo Game of Thrones. Hoje, no canal do TR Whisky Review, avaliação completa pra vocês. Antes de começarmos, vocês sabem, né? O canal do TR fala de carro e whisky, o seu joinha, nossa moeda de troca nos estimula a continuar produzindo material, e além disso, se inscreva no canal se você não tá inscrito. Você vai ver até o final do vídeo que o canal aqui vale a pena. Para comemorar, vocês viram a ostentação da taça que eu consegui só pra fazer o especial Jony Walker, Game of Thrones? Mas isso sim é estar firme com a causa. Gente, essa expressão do Jony Walker, se vocês viram o vídeo anterior, que foi o vídeo do White Walker, vocês viram que eu fiquei super animado com a Jony Walker, com a Diageo, quando eles começaram a produzir seus whisky. Eles começaram a produzir seu whisky sendo usador, tá? Comprado, inclusive, direto no site oficial. Sabia que a Jony Walker, ela tem um site oficial? O site oficial da Jony Walker é debar.com.br. Você pode comprar lá com desconto. As duas garrafas, a Sun of Ice e a Fire, tá aqui, certo? As duas estão saindo por R$ 220,00, mais ou menos. E você pode comprar as três. Aqui é outra. E fica R$ 299,00 das três garrafas. Ficando com frete grátis, tá? Pelo menos nesse exato momento. É... Ficando cenzão cada garrafa. Eu achei... Assim, pra quem tá colecionando, muito legal. Cheguei uma nozinha praticamente boa. E pra quem quer beber e experimentar também, eu achei um preço bem, bem, bem agradável. Vou colocar essa caixinha... Vamos deixar aqui do lado, tá certo. Pessoal, esse whisky, ele é um whisky em homenagem à casa Stark. Por isso que tem o lobo aqui na frente, o lobo gigante aqui na frente. E como a casa Stark ficava no extremo norte do universo de Game of Thrones, a Joni Walker pegou e falou, bom, nós vamos pegar a nossa destinaria mais ao norte da Escócia pra usá-la como base desse whisky. E com isso, boa parte desse whisky é da Klinelish. É isso que é Klinelish? Deixa eu ver aqui certinho. Klinelish. Exatamente. Da Klinelish. Acertei de primeira. Olha que beleza. Então o que acontece? Com essa identidade com o Nelish, imediatamente ele é um whisky cuja mística por trás acompanha muito bem a série. Quando eu experimentei e saiu antes desse o White Walker, eu fiquei assim, ass. Olha, eu fiquei extremamente animado, porque o produto White Walker é muito honesto com o preço. Só que será que esse cara também será honesto com o preço e recomendado como o White Walker? Como eu fiz no vídeo do White Walker? Vamos saber agora. É um whisky que o percentual alcoólico também é diferente, tá? Ele tem o percentual alcoólico de 40.2%. Isso com certeza deve ter algum significado junto da marca, né? Então, mas infelizmente eu dei uma procurada e eu não encontrei o significado. No White Walker ele significava 41.7%, ou 1.7% era um reino para sete casas se gladiando por ele, tá? Que no final acabou virando 8.9%. Mas o que acontece? Esse carinha aqui eu não consegui ver o porquê 40.2%. Se você souber, deixa no comentário aí. Ajuda também para a camarinha que vai com certeza acessar o comentário e visualizar sobre isso. Notas, então, oculares. Como eu não estou com uma Glim Care, né? Que seria a taça oficial de negociação. Eu vou ter que dar uma olhadinha dentro do nosso cálice sagrado de Game of Thrones. Maravilhoso esse cálice. Lindo para quem gostar. Se vocês... Se esse vídeo... Ó, dica. Se esse vídeo atingir 20 mil visualizações. E se esse vídeo atingir 1.500 likes. Eu dou para vocês a taça. Entendeu? Só que tem que atingir nos próximos 30 dias. Tá bom? Então, olha a data aí. Nos próximos 30 dias, eu dou para vocês. Se atingir 20 mil visualizações e 1.500 likes. Já deu teu like? Deixa aí. Bom, pessoal. Olhando aqui internamente, ele é um whisky que tem em cor uma oleosidade relativamente rala, tá? A cor dele internamente, que inclusive é possível ser vista, ela é uma cor mais escura do que o White Walker, tá? É um amarelo, é um dourado meio claro. Não tem muito mais que isso. Toda a nossa eluciação, ela é feita em 4 instâncias. Ocular, olfativa, paladar e finalização. Vamos agora para a olfativa. Vamos lá? Pessoal, agora começa a parte polêmica da conversa, tá? No olfato, ele me lembra muito o White Walker. Lembra muito. Só que ele me parece uma cópia mal feita do White Walker. Enquanto o White Walker, ele era cremoso, ele era frutado, mas muito mais floral e herbáceo. Enquanto o White Walker realmente entregava uma coisa muito bacana, uma intensidade muito boa e tal. Esse whisky é simples, ele também é floral, ele parece uma cópia, só que uma cópia com menos qualidade. Então assim, ele me lembra muito sim o White Walker, mas assim, ele não é complexo como, ele não é frutado como, ele não é cremoso como, ele não é oleoso como, e isso foi assim, a primeira decepção que eu tive. Quando eu falei para vocês, eu peguei o White Walker e falei, caraca, o John Walker matou a pau, agora vai ter produtos do caramba e tal, e daí eu coloco a mão nesse whisky aqui e falo, puta cara, então, estava indo tão bem, velho, comprei até a taça para fazer o review de vocês, e ele deixa a desejagem, então eu sinto informar. Vamos lá, vamos tirar algumas notas aqui. Floral, herbáceo, no herbáceo, no floral, ele tem umas notas de funcho e erva doce, o floral parece flores brancas, um pouquinho de jasmin, talvez, mas flores brancas indo para outro lado, acho que o jasmin seria potente demais para conseguir fazer alguma relação aqui com o jasmin. Baunilha doce, um pouquinho de caramelo, não tem amadeirado, não tem muito mais coisas acontecendo, whisky muito simples no olfato. E alcoólico, né, então assim, não tem nada a ver com o White Walker, assim, é uma cópia, uma qualidade muito inferior ao White Walker, me decepcionou brutalmente. Fazer o quê? Vamos para o paladar, saúde para vocês. Gente, o paladar, ele fala a mesma coisa que ele falou no olfato. Ele é uma versão mais simples do White Walker, além de ser uma versão mais simples do White Walker, é uma versão menos complexa, mais simples. O White Walker, ele tinha uma característica muito legal, que era um corpo, né, ele tinha um destilado mais denso, mais grosso, corpo mais bacana, esse já tem um corpo mais ralo. Ele tem o gosto dos whisky de grãos, que o White Walker conseguia ter muito menos, quase imperceptível. Além desse gosto do whisky de grãos, ele é doce, né, caramelo, então as notas básicas aí de um blend ele vai ter. A finalização dele é curtíssima, o White Walker tinha uma finalização mais interessante. E nessa finalização ele vem esse floralzinho com essa erva doce, principalmente um gosto de erva doce, um gosto de ervas com esse floral para flores brancas. Deixa eu beber mais um pouquinho para ver se eu consigo extrair alguma coisa aí para vocês. Eu não preciso ver minhas anotações aqui. Eu estou, inclusive, com as anotações do White Walker, que eu bebi agora há pouco. Antes de fazer o review desse, eu acabei de fazer o review do White Walker. Então, assim, eu estou falando com vocês com muita propriedade nas palavras, quer dizer, um comparativo direto. Por isso que eu acabei de tomar era o White Walker. E... Pô, cara, isso acaba que mata até o fight. No fight eu vou acabar fazendo o fight dos três juntos para ver qual que é o melhor dos três, visto que eu acabei de revelar que esse perto do White Walker não é nada. Vamos lá, mais uma dose. Muitos vão falar que te errem. Como você está usando um cálice, não é uma Glencare, não é uma taça de degustação. Vou pegar aqui, uma Glencare. Você não está sentindo as notas perfeitamente. Gente, eu bebi antes, tá? Eu tirei nota desse whisky antes de estar fazendo o whisky review. E anteriormente eu já tinha percebido essas características. Só que estou passando para vocês agora, não é ao vivo, né? Mas eu estou passando assim, no ato, o que eu estou percebendo aqui no material. E não tem mais muito o que ser dito. É uma cópia muito inferior ao White Walker. Em outras palavras, entre esses carinhas, compre esse. O preço vai ser exatamente o mesmo. A qualidade desse é muito acima desse. É um whisky que não vale a pena. Thierry, mas por R$110, R$120, que é o valor dessa garrafa, entre comprar ela e comprar um Black Label. O que você me recomendaria, visto que um Black Label vai estar um R$130? Black Label até embaixo d'água. Mas Thierry, entre ela e um Ballantines 12 anos, cara. Puta, Ballantines aí, tu compra por 100zão mesmo, R$110, R$110. Ballantines sem sombra de dor. Pô, Thierry, então vamos descer um pouquinho a qualidade aí, o nível, entre ela e o Red Label. Cara, o custo-benefício, o Red Label tu vai pagar uns R$80, R$75. Esse daqui R$100, R$110. O Red Label até embaixo d'água, entendeu? Pelo custo-benefício. A qualidade dele vai estar muito próxima do Red Label, porém as notas de degustação, o sabor dele não é nada a ver com o Red Label. Mas a qualidade tá muito ali, sendo que ele é até mais simples no paladar do que o Red Label. Então, assim, a nível de custo-benefício eu ficaria com o Red Label. Puta, então tu recomenda beber como esse carinha? Pessoal, se você gelar ele, como é a proposta do White Walker, ele vai sumir. Quer dizer, ele já é simples, ele já é meio sem graça, com notas baixas. Se você gelar, ele vai sumir. Então, eu não recomendaria gelar. Se você beber com gelo e deixar ele aguado, vai sumir. Se você beber com energético, ele já não tem muita potência. Vai sumir. Cara, ó, desculpa, Johnny Walker, eu me esforço com vocês. Eu me esforço. Mas daí tu me faz um troço desse e eu não sigo, ó. Se ajuda, Johnny Walker. Se ajuda que eu te ajudo. Se você faz uma coisa boa, que nem isso daqui, ó, com custo-benefício legal, que nem isso daqui, ó. Eu falo e rasgo seda pra ti. Mas cara, ô, Johnny Walker, aí tu me faz isso, pô. Não ferra, velho. Não ferra. Com essa bomba, gente, ó, se inscreve no canal, porque mais honestidade que isso, você não vai encontrar na internet, tá? Principalmente falando de uma gigante de uísque. Além disso, se você não tá inscrito, se inscreve aí, né, por favor. E além disso, o teu joinha é a nossa moeda de troca e nos ajuda brutalmente. Nos ajude a continuar levando conteúdo de qualidade e honestidade no review de uísque a nível nacional. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Fui.